Pede-nos para comparar 156,378 com 156,348. Suponho que queiram que digamos qual dos números é maior. Para isso, vamos reescrever estes números. 156,378 e vamos comparar este número com 156,348. Talvez já tenham percebido qual deles é maior. Mas vamos compará-los passo a passo, para o caso de ainda não terem conseguido. Comecemos pela casa das centenas. Essa é a casa mais significativa, pois é aí que está o maior valor posicional. O 1 na casa das centenas representa muito mais do que o 1 na casa das dezenas, ou o 1 na casa das unidades. O 1 na casa das centenas representa 100. É uma centena. Mas temos o mesmo número de centenas em ambos os casos. Temos uma centena aqui e uma centena aqui. Passemos para a casa das dezenas. Temos 5 dezenas aqui, que equivale a 50, e aqui também temos 50. Até agora os números são iguais. Pelo menos até agora, se olharmos apenas para a casa das centenas e das dezenas. Passemos para a casa das unidades. Temos um 6 aqui na casa das unidades. 6 unidades, que é o mesmo que 6. E também temos 6 unidades aqui. Portanto, até agora continuam a ser iguais. Passemos para a casa das décimas. 3 décimas e 3 décimas aqui também. Passemos agora para a casa das centésimas. Vamos seguindo para as casas de valor posicional mais baixo. Temos 7 centésimas. Temos 7 centésimas aqui. E neste caso temos 4 centésimas. Ou seja, este número tem menos centésimas do que este. Se passarmos para a casa das milésimas, voltam a ser iguais. Mas isso já não interessa. Mesmo que não fossem, mesmo que este fosse maior do que este, porque numa casa mais significativa, este número é maior do que este. 7 é maior do que 4. Temos 7 centésimas aqui e 4 centésimas aqui. Então, podemos dizer que este número é maior do que este. ou que 156,378 é maior do que 156,348. E isso deve-se, neste caso, à casa das centésimas.